Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta e no vídeo de hoje eu quero trazer a resenha pra vocês de uns produtos mais em conta o tratamento capilar que acelera no crescimento capilar e fortalece os fios que estão mais enfraquecidos, ressecados o cabelo que tá caindo, que tá quebrando, então fica ligadinha aí pra você ver a resenha Então hoje eu vou falar desse kit, shampoo e condicionador, que é um concentrado de vitaminas o nome dele é BUM, auxilia no crescimento capilar porque tem o óleo de rícino, tem as vitaminas B5 e vitamina E e também tem o biox capilar, tá bom? Promete uma super hidratação e também promete um crescimento acelerado Esse shampoo e esse condicionador aqui é o lançamento, gente, da gota dourada, tá? Promete fortalecer e regenerar os fios, tá? Além de dar aquela hidratação auxiliando no crescimento capilar todo mundo conhece o óleo de rícino, né? Aquele óleo que ele é um óleo extraído da babosa Então ele é muito bom. Eu já tô testando há um tempo, eu fiquei testando pra poder vir aqui falar com mais propriedade sobre os produtos, tá? Tanto o shampoo quanto o condicionador tem 300ml e o que eu achei interessante é que ele tem essa corzinha assim, ó rosada Ele é na cor rosa Ele é um shampoo de tratamento E ele tem um cheirinho super gostoso e bem suave Daí, o outro produto que também é pra crescimento capilar, fortalece o cabelo Combate a queda, tem óleo de cravo e alho neutralizado e vitamina A É esse tônico aqui, super formosinho Já vi várias resenhas de meninas que fizeram tratamento com ele e ele acelerou sim o crescimento capilar É bem inovador porque agora ele vem aqui com a medida de cada aplicação que você for fazer Um desse dá pra fazer nove aplicações Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz a terceira aplicação Então eu vou pra quarta E o outro produto que eu quero falar pra vocês é essa máscara aqui Que ela também faz o par com o tônico, tá? Então ela é uma máscara que vai ajudar a combater a queda do seu cabelo Ela dá um fortalecimento nos fios Porque ela tem óleo de argã, queratina e o jaborandi Que são três ativos hidratantes e nutritivos também Então ela promete aquele tratamento completo, tá? Tem um cheiro muito gostoso, mas é suave O cheiro não é enjoativo Tem essa corzinha mais amarelada E gente, o que eu percebi nesse tratamento é que fica muito macio Muito macio mesmo o cabelo O tônico você pode aplicar e deixar agir três minutinhos, tá? Eu vou explicar a forma que eu utilizei Então eu começo pelo tônico, tá? Então eu já agitei aqui E já tenho a marcação até onde eu devo usar O tônico é super fácil de utilizar Porque você vai aplicar só na raiz Então você vai abrindo o cabelo Vai fazendo essa aplicação, ó Então enquanto ele age na raiz Eu vou vir com o óleo de coco fazendo aquela pré-umectação, né? Que a gente ama Esse óleo de coco diz que é pra cabelos protegidos, brilhantes e hidratados, tá bom? Eu usei o shampoo E eu gostei dele porque eu senti aquele tratamento desde a lavagem E já vim aplicando a máscara, tá? A máscara é essa daqui, como eu já mostrei pra vocês aí mais de pertinho E eu gostei muito dessa máscara Eu percebi que ela dá uma maciez incrível Fazia muito, muitos anos que eu não usava essa máscara, gente E aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar E se na sua cidade também é difícil de encontrar É só você comprar pelo site da própria empresa Gota Dourada Vou deixar o site na descrição do vídeo Clique aqui embaixo no primeiro link, tá? E ó, essa máscara aqui Além de ter o óleo de argã e o jaborandi Ela tem a queratina A queratina é responsável por fortalecer os fios Dá aquela reposiçãozinha que o cabelo precisa Ela dá uma alinhada no fio E ela é muito boa pra usar no cabelo que tá quimicamente tratado Porque as químicas, elas tendem a retirar a queratina que o cabelo já tem Então, essa máscara faz a reposição de queratina Muito top, né? E ela já faz a nutrição porque ela tem o óleo de argã e o óleo de jaborandi, tá bom? Então, como ela é uma máscara que ela é pra combater a queda Você pode aplicar desde a raiz do cabelo Eu deixei agir 15 minutos Depois de 15 minutos eu enxaguei tudo Muito bem enxaguado Tirei todo o excesso do produto do cabelo E aí eu vim condicionando com o condicionador Bum! Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado do tratamento de hoje É um tratamento super baratinho Meu cabelo, quando eu faço esse tratamento Eu percebo que ele dá muito, muito, muita maciez Então é isso, eu fico por aqui Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim Quer deixar uma sugestão de vídeo? Quer tirar uma dúvida? Quer deixar a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, tá? Então um beijo grande, tchau, tchau Até o próximo vídeo